Fala aí galerinha beleza tem um todos um bom dia boa tarde boa noite sejam bem-vindos aí o nosso canal quem fala aqui é o Aquiles eu estou trazendo aí um conhecendo o jogo de Racing Games é um jogo aí de corrida né que nós desafiamos aí os corredores para tentar chegar ao ao ponto máximo né que é o pode ali ó beleza vou estar trazendo eu vou tá iniciando o jogo aqui com vocês beleza vamos lá vamos lá dar um start vai dar um start aqui beleza vamos dar um touch aqui nele cairo test drive beleza vamos lá um jogo bacana hein galera bora lá olá vamos ver aqui em touch ou virando bora lá vamos virar aqui vamos que vamos lá hein já saímos da pista ali vamos lá vamos pegar os nitros aqui ó lá já pode soltar o nitro em vamos lá vamos que vamos nossa passar 200 por hora galera 200 não 300 eu vou bater quase vamos que vamos em ó bora lá vamos beleza e tá batemos aí galera mas vamos que vamos vamos que vamos soltar o nitro nós conseguimos aí beleza vamos lá duas estrelas e vamos dar continuidade aqui gamos 92 92 de dinheiro vamos lá lá mais 3 mil beleza vamos liberar aqui o carrinho bonito gente hein vamos ver aqui o drive e beleza tem aqui vamos pegar a recompensa tem alguma recompensa não tem nenhuma recompensa vamos voltar aqui bora lá vamos lá não tem como fazer nenhum upgrade né vamos ver quanto que custa aqui 300 é nós temos 92 de dinheiro não tem como fazer ainda vamos lá vamos dar início a nossa carreira aí na nossa carreira vamos lá na pista amador clássico de london ranc 3 2 e 1 bora lá galera vamos que vamos em vamos ver se dessa vez nós consegue ter um um destaque aí bora lá vamos lá vamos ver é nosso carrinho tá no começo né tá ruimzinho mas conforme nós vai jogando nós vai melhorando ele bora lá bora lá pegar um vácuo aqui opa cortou e eita opa e sai da frente sai da frente que atrás tem um louco correndo estamos em quarto aí já bora lá pegar um vácuo aqui já beleza passamos mais uma batida bonita ali hein vamos lá tá faltando só passar mais um aqui bora lá vamos soltar um nitro vamos ver se nós passa ele tá ouça aquele carrinho bora lá vai passar vai passar o meu querido sai da frente meu querido sai da frente bora lá que vacilo que nós deu galerinha perdemos posição bora lá soltar o nitro mais um nitro caraca ó lá sem querer eu desvia ali fui olhar pra cima acabei perdendo a posição hein galera fui querer ali dar uma zoada ali mas tá certo tá certo ganhamos aí 280 pontos beleza mais 200 de dinheiro bora dar um restart aqui vamos de novo vamos de novo dessa vez eu não perco vamos lá já vi como que é a pista primeira vez que eu tô jogando aí com vocês galera primeira vez aí que eu tô jogando então até eu pegar o jeito aí vai demorar um pouquinho vamos lá ó lá o small viu na frente vai vamos lá pegar um vaquinho nele beleza sai fora vamos lá blue resident ô meu querido já bateram ali ó tamo em segundo hein tamo correndo melhor nessa hein vamos lá vamos dar um toquinho nele trouxão bora lá vamos que vamos hein vamos pegar o nosso nitro aqui beleza beleza já vamos jogar pro meio Ô, mais um nitro Então toma nitro no zóio Opa, opa, dando sinal Sai da frente Bora lá Ô, opa Quase nós bate, hein, galera Quase nós bate ali Bora lá Acabou se lascando ali, né, na última Ah, agora nós não se lasca, não Bora lá Vamos aqui, vamos Vamos tentar pegar mais um nitro Ô, mais um nitro aí pra gente Opa Ah, vai, pega nós Nós está, ó, só É, conseguimos aí ganhar o primeiro lugar Fizemos aí um tempo de 1 em 19 O segundo ficou com 1 em 23 Vamos ver quando nós ganhamos agora 300 pontos, hein Ganhamos mais 300 de dinheiro Tá bom, beleza Vamos lá, vamos dar continuidade aqui Deixar isso aqui Vamos lá, vamos fazer um big way de nosso carrinho Eu quero ganhar mais Quero ganhar mais potência E mais Mais aceleração aqui, ó Beleza Já foi todo nosso dinheiro Vamos lá, vamos pra nossa outra corrida Em Chicago agora, hein Bora lá, clássico de Chicago Vamos que vamos Vamos lá, acelerando Vamos ver se nós melhoramos um pouquinho mais agora, hein Se caso vocês, galera, quiserem fazer aí A primeira corrida pra ir juntando dinheiro e melhorando o carrinho Depois vocês começam a fazer as próximas corridas Eu até recomendo porque aí vocês já começam a próxima corrida assim com uma vantagem, né Mas bora lá, vamos ver o que nós conseguimos aqui Vamos ver se caso quando eu não conseguir mais eu faço esse esquema Bora lá Não peguei nenhum litro aqui Peguei um e já solto Opa, opa, opa Vamos lá Tá, ó, sim Tá, ó, sim Vamos que vamos Tem um carinha só na nossa frente A 60 metros aí De distância Bora Então toma Então toma no zóio Vamos tirar ele Vamos ver se nós conseguimos tirar ele 50 30 Avestruz Ah, então toma Tomou, moleque Vai tomar, vai tomar Ó, prestando atenção nele Acabei Quase batendo, hein, galera Quase nós bate ali, hein Vamos lá E agora E agora, e agora, e agora, e agora Ah Vamos perder o tempo não Vamos perder o tempo de reação não Filha da mãe Ah, mano Bora de novo, bora de novo Bora de novo Foi pra reconhecer a pista Primeira corrida é sempre pra conhecer a pista Vamos ver o que nós pegou 300 Beleza, vamos lá Vamos dar mais um início aqui As primeiras corridas É sempre pra você tá conhecendo a pista Ver como que é Quase nós passamos Ele ali Ele deu um jogo de Cor Jogo de carro de lado Ali acabou Nos interrompendo Nossa passagem Foi esperto Foi ligeiro ele Vamos ver agora Se ele é ligeiro Vamos lá Estamos em quinto já Vamos pegar um Vamos pegar aqui Ah, tomou Tomou meu nitro É, safadão Então bora lá Então bora Toma lá então Trouxão Quero ver pegar a gente agora Estamos na liderança Hein, galera Vamos lá Vamos pegar o nosso nitro aqui Pega mais um nitro Vamos acumulando, hein Vamos acumulando um pouquinho de nitro Ai Batemos ali sem querer Bora lá Vamos lá Vamos perder não Vamos perder o foco não, galera Vamos lá Sem perder o foco, hein Vamos passar um Uhul Ah, mano Caraca Olha lá O carinha se distanciando, velho Aí complica o barraco Beleza Vamos lá Vamos acelerar aqui Vamos ver se nós Passa ele agora Tá diminuindo a distância Tá com uma diminuição boa, hein 80 60 60 Acabou o nosso nitro Mas bora lá Bora lá que nós consegue 40 metros Vamos lá Vamos lá Vamos ver Passou? Passou? Ah, trouxão Toma essa Ah, mano Bora, bora, bora Acelera, 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 acelera É Mais uma corrida ali Não deu certo Mais um segundo lugar aí, galerinha Bora lá Vamos fazer de novo Vamos de novo Vamos lá Vamos dar um restart E vamos tentar de novo Vamos lá Terceira tentativa Na pista de Chicago Tá meio complicada Mas vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Vamos pegar o vácuo aqui do Rosinha Ah, o Mário Pegando um vácuo aqui nele Beleza Cortou Sai fora Sai fora Sai fora Vai pegar mais outro Já aumenta a nossa velocidade Ah Cara, chato, mano Só porque nós Tava acelerando ali No máximo Mas bora lá Tamo lá Assumiu uma liderança ali, galera Agora é só tomar cuidado Pra manter ela, né Vamos lá Beleza Vamos pegar aqui Beleza Pegamos dois Vamos soltar Ô, agora pega a gente Pega a gente agora No nitro Vamos que vamos, hein Vamos lá Beleza Sol de hoje na pista agora Pra não ter nenhum erro Aí pra gente Vamos que vamos, hein Beleza Vamos, vamos Virou Virou Opa Só não bater Só não bater Uhul Toma, cheiroso Ah Mano Ainda bem que nós já Tava no finalzinho Já, hein Caraca Batemos no finalzinho Aí, ó 1,41 Por causa de um Um minuto Um segundo ali Nós conseguimos passar Pegamos aí 330 pontos Mais 330 de dinheiro Beleza Bora lá Vamos pra nossa Próxima corrida Vamos ver o que nós Tem aqui agora 900 Bora Vamos fazer um upgrade Vamos aqui No Aqui Aqui Tem mais 300 Não tem mais Não tem mais como aumentar Mais nada Beleza Bora lá Vamos lá Pra nossa carreira Vamos pra pista 1 vs 1 Vamos lá Um amador aí 1 vs 1 Vamos ver se nós ganha, hein Vamos ver Uhul Caraca Carinha já saiu Metendo O 220 Ali, ó Metendo Metendo Marcha pra cima Caraca Meio tretinho É, pelo jeito Nós vamos ter que melhorar Bastante esse carrinho Pra poder Vim aqui Bater nesse daqui Ah Não, no caso Que eu falo Bater é pra Ganhar desse carinha Não é pra bater Nos carrinhos Mas bora lá Vamos que vamos Opa Opa Perdemos o nitro aí Sem querer Tô olhando na pista aqui Prestando atenção Beleza Ele bateu Ele bateu melhor pra gente Opa Ah Que saco Só porque nós ia passando ali Acabei sem querer Bater nele Bora lá Vamos soltar o nitrinho aqui Beleza Ah Mano É, pelo jeito Não vai ser dessa vez Hein, galerinha Não vai ser dessa vez Aí Mas bora lá Vamos que vamos Vamos ver O que nós conseguimos Ah Mano Ah Tiozinho Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Uhul Foi quase Se nós não bate Nós ganha Vamos lá Vamos dar um nest aqui Pegamos quantos pontos 82 82 de dinheiro Bora lá Vamos fazer Mais uma corrida dele aqui Vamos ver se dessa vez Nós ganha, né Primeira vez aí Não deu certo Vamos ver agora Let's get it all Let's get it all Let's get it all Batendo em tudo Olha lá Ele bateu também O trouxão Bora lá Bora lá Bora lá Dá uma raladinha ali, né Básica Opa, bora lá Vamos que vamos Pegar um nitro aqui O livable Beleza 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 Estamos aí Muito longe dele Bora aí Soltar um nitro Mais uma vez Bora 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 Vamos ver o que nós Conseguimos por aqui Pegamos um nitro Vamos soltar Olha lá Ele bateu Ah, vamos perder de novo Galerinha Ah, mano Perdemos mais uma vez Menos de um segundo Ganhamos mais Alguns pontinhos Vamos lá Vamos de novo Vamos mais uma vez Vamos ver se dessa vez Nós conseguimos ganhar Bora lá Dois Um Acelerou 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 Bora lá O Rick Dessa vez Ele não bateu Muito Não nos ajudou Beleza Já pegamos Os dois nitros Dele Aí nós já Sai batendo Feito louco Não faz O bom Com nitro Vamos soltar Mais um nitro Aqui Vamos ver O que nós Consegue Beleza Ele vai pegar Beleza Bateu Vamos passar Vamos passar Passamos Então Toma Tomou Cheiroso Bora lá Vamos lá Estamos na frente Só tomar cuidado Agora para não bater E vamos que vamos Boa Boa Não batemos Não batemos Só ralou A lataria Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Beleza Opa 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 Meu fio E está lá Está lá Vamos que vamos Vamos aumentar Mais um pouquinho Está lá Nossa senhora Galerinha É aquela Um Um nós não consegue Um nós Dois nós tenta Três é impossível De nós perder Conseguimos aí Duas estrelas Tá bom 161 pontos Mais algum dinheirinho Beleza Mas conseguimos passar Beleza Vamos dar Continue aqui Vamos lá Vamos dar uma fechadinha No jogo Vamos lá Vamos fazer o upgrade De que agora Logicamente de velocidade Aumenta um pouco mais Nossa velocidade Vai custar 900 Agora E como eu falei Para vocês Compensa vocês Ir fazendo a primeira Corrida Juntando dinheiro Aumentando aqui E depois Quando você For Batalhar For correr O seu carrinho Já vai estar melhor Já vai ter mais vantagem Em cima dos outros Carinhas Bora lá Vamos pegar mais 500 Aqui O que tem mais Aqui para nós Não tem mais nada Aqui Bora lá Vamos recuperar Aqui Beleza Tem mais Tem não E aqui tem Tem dois Aqui que eu Ah Que falta pegar Esses dois Aqui ainda Beleza Estamos ali Com 600 Vamos aumentar A aceleração Aqui Beleza Conseguimos Agora Sobrou só 190 Ali para a gente Mas é isso aí Galera Para o vídeo Até não se estender Tanto Eu vou ficando Por aqui O Aquiles aqui Agradece a companhia Como vocês viram É um jogo Bem bacana De jogar É um pouquinho Meio complicado Por causa que tem Carrinhos aí Na pista Quem está acostumado Jogar Jogo de corrida Em mobile Normalmente não tem Esses carrinhos Que fica atrapalhando Mas esse daqui É o diferencial Desse jogo Espero que vocês Tenham gostado O Aquiles aqui Agradece a companhia De vocês Vai se despedindo Por hoje Até a próxima E eu fui Galerinha O Aquiles aqui Legenda Adriana Zanotto